Ó, essa aqui é pra você que tá procurando móveis planejados pra colocar aí na sua casa com muita qualidade. De Fulano Planejado, são seis endereços, breve mais uma loja lá em Alphaville. E vamos começar o ano com o pé direito. O Ricardo tava conversando comigo, tá super animado, mas também com essa promoção que ele tem pra te oferecer. Conta, manda, vai! Começou o ano 2023. Janeiro é o melhor mês pra você adquirir e deixar sua casa linda, maravilhosa. Começar o ano com o pé direito, né? Com certeza. E separamos uma promoção incrível pra você. 40% de desconto, eu disse 40. Em 10 vezes sem juros e sem entrada. E o primeiro pagamento para abril. Você vai comprar agora, vai realizar o seu projeto, vamos entregar, instalar e vai pagar só depois. É incrível, não é? É coisa boa. Sem contar a qualidade, 100% MDF, 5 anos de garantia pra você não ter dor de cabeça. De domingo a domingo, todas as lojas. São seis endereços, manda lá. É isso mesmo, temos em Guarulhos, Tatuapé, Santana, Alto da Lapa, São Bernardo do Campo, Shopping Interar e Interlargos. São seis lojas pra você aproveitar e vir realizar o seu sonho. E em breve estamos inaugurando em Alphaville, véi.